oi pessoal seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje alguém vai fazer outro desafio aqui para mim que aqui eu tá perdendo desafio tudo vamos lá ver que desafio é o seguinte é o desafio do copo eu vou fazer para te provar que é possível fazer beleza você pode tentar três vezes ela vai tentar três vezes só pode três vezes e eu vou fazer em três vezes também e tem que deixar o copo com a boca para cima três copos tem que ficar com a boca para cima beleza e aí eu vou ensinar ela eu vou fazer em três vezes e ela vai ter que fazer em três vezes para ver se vai dar certo beleza três tentativas só tem que deixar o copo os três copos com a boca para cima três tentativas e aí eu eu ué mas aí é só eu virar os dois copos aí tem que mexer os dois de três vezes só pode de dois em dois é claro que não entendeu vai vai aí três tentativas igual eu quero apostar não você quer apostar eu quero quero essa eu dou conta quer apostar certeza certeza mas vai devagar aí viu 200 com 200 vai 200 é a minha manutenção por tem que deixar o copo tudo com a boca para cima e aí tenta três vezes vai tentar tenta para quebrar a cabeça Eu tô vendo como é que eu faço Pra quebrar a cabeça mesmo Tem que mexer com Dois copos de uma vez Mas é isso Uai, tá errado, estranho Eu dou conta Eu dei conta e eu vou fazer de novo se ela quiser Mas se eu baixar vai ficar a mesma coisa Bora, moço Que isso? Olha isso, eu vou tentar a última vez Falta mais uma chance ainda Tá errada, alguma coisa que você fez aqui Falta mais uma chance Tenta a última que eu faço de novo pra você ver Eu faço de novo pra você ver Aí eu posso fazer de novo? Eu deixo Deixo? Deixo Certeza? Deixo, moço Ó Ah, então porque não vai dar Vai dar igual o tava Então vai de novo aí que eu vou Não, eu vou ensinar de novo Mas agora vai passar pra cem Se quiser cem Ah, mas você tá de sacanagem, né, amor? Pô, cem reais Eu faço de novo pra você Já é meu filho Vai, presta atenção Vai, vai, vou Cem reais agora, ela aceitou Seis, moço Ó Aqui Aqui Aí Vai, faz agora, faz Vai Cem reais Já ganhei Ganhou o que? Faz então, mãe Peraí, peraí Deixa eu pensar Peraí Ai, broma Se eu baixar os dois Peraí É Deixa eu pensar Porque Peraí É, eu tô esperando Se eu baixar os dois Uma Se eu baixar os dois Vai ficar tudo pra baixo Segunda vez Eu levanto Um Também vai dar Perdeu o cem Não tem conversa Perdeu o cem, não tem conversa Ele tenta esquisito Parece a ver Foi uma cumba Uma cumba Vamos lá Mas aí vai ficar do mesmo jeito, gente Tenta, gente Tenta Que trem Mas esquisito Que você fez aqui Você mexeu nesses dois copos Ai, as cenzinhas mole Vou comer sanduíche a semana toda Caraca Já ganhei Porque eu fiz errado já, né? Não Tenta Você tentou uma Falta duas ainda Bora, moço Tem que estar Os copos virados Pra lá Tá rita, né? Ó, aqui lá não tá não Mas, ô Se eu virar Não tem lógica, não Eu tenho duas chances Então Se eu virar Se eu virar Não Tenta Mas eu tenho que pensar Se eu virar Se eu virar os dois Não for os dois Você virou Aí, ó Podia ter Que trem, gente Não, mas aí é loucura Não virei ainda, tá? Que louco Vamos aqui Vamos aqui Ah, não tem como não Porque tem que virar de dois em dois Você tá ficando é doido Eu fiz Como é que você fez isso? Eu fiz Todo mundo Tá gravado Vocês estão vendo Que eu fiz Ai, 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 agora Aqui pra eu me virar Posso virar um só? Um Uá Eu virei dois Dá mais duas chances Então Duas chances Não, mais duas Mais duas Mais duas Mais duas Aí vai pra duzentos reais Não, eu digo mais duas Mas você vai fazer de novo Não, não Perdeu sem medo Tem jeito Não, falta uma chance aí agora É, mas é isso aí Eu faço aqui Perdeu Virou de novo Perdeu semzinho, gente Ah, não, amor Não, explica agora Como é que você fez isso aí Vou fazer de novo Ó, vou fazer de novo aqui Devagarzinho pra vocês verem, ó Vai desagarrar Aí Macu Se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal Deixa seu like E tchau